Olá galera, estou de volta aqui fazendo vídeos vlogs para vocês. Bem, primeiro o motivo é eu não estar gravando mais vídeos vlogs, ensinando essas coisas, é porque meus dias estão corridos e eu mudei de cidade, e com isso não dá para eu gravar os vídeos que eu gravava lá na cidade onde eu morava, só que aqui fica na correria, não dá, só que eu já reservei um tempo e eu estava pesquisando algum assunto para me falar com vocês, mas daí não veio nada na minha cabeça, estou tudo fora das notícias aí do mundo afora, mas aí eu sou músico, não profissional, mas eu sou músico, mas também a questão, assim, deixa para lá, esse meu lado, mas a respeito, eu decidi fazer um vídeo falando sobre os tipos de músicos, pois existem vários tipos, e dentre vários tipos de músicos, eu escolhi uns para vocês, eu vou falar deles agora. O primeiro tipo de músico que eu venho falar para vocês, é aqueles músicos que tocam por prazer. Bem, é aquele cara que não leva a música a sério, assim, no sentido de não querer levar a música como profissão, ou seja, eles usam a música como um passatempo, uma coisa para distrair, quando está estressado, alguma coisa assim, é como se fosse um hobby. Existem vários desses tipos, músicos que só tocam por prazer. É aquele músico que se você chamar para tocar, ele vai na hora, ele não quer saber de dia, ele não quer saber onde é que vai ser, ele só quer saber de tocar, é um prazer para ele. Agora eu vou falar sobre os músicos que tocam de ouvido. Bem, isso é uma coisa que eu não consigo fazer, é tocar uma música de ouvido. É, assim, existe músicos que estão aqui com sua guitarra, violão e tal, e escutam a música e já pegam, ó, vai só na melodia escutada, ele vai conseguir transmitir aquilo para o violão. Eu vou acertar o violão, né? Aí ele vai escutar a música lá e começa a fazer improviso, consegue pegar a música de ouvido, faz todas as notas, e o cara é um monstro, só que daí a pessoa vai para ele perguntar como é que ele faz isso, se estudou muito a teoria musical e tal, e só que o incrível que possa parecer e que acontece, é que ele, a maioria desses, eles não estudam a teoria musical, eles só estudam a técnica mesmo. E daí a pessoa, eu estudo teoria musical, a minha prática instrumental, só que eu sou muito ruim de ouvido. Não, assim, eu não sou, eu sei pegar uma música, assim, básica de ouvido, mas não aquelas coisas já bastante detalhadas que eu traduzo assim, mas coisas básicas que eu consigo fazer. Mas a questão de música de ouvido, eu acho até interessante, eu gosto muito desses músicos, porque eles também, além da facilidade de pegar de ouvido, eles tocam um absurdo de músicas decoradas, músicas de cor, uma coisa que eu não sei. Outro tipo de música que eu vou falar para vocês, é aqueles músicos que tocam só por necessidade. Bem, são aqueles músicos que não querem estar tocando, mas é tipo, só a coisa que ele sabe fazer é só tocar. Ele só sabe tocar, mas não sabe fazer outra coisa. Então, ele só toca por necessidade. Ele toca por necessidade. Então, ele não sabe fazer mais nada, além de tocar, mas ele faz aquilo por obrigação. Tipo, como se está sendo obrigado, porque ele não tem a opção de fazer outra coisa, só que ele sabe é tocar, mas ele vai fazer aquilo à força, entende? E a necessidade é tanta, se ele não tocar, ele vai passar até fome, porque ele não sabe fazer outra coisa e vai conseguir dinheiro só para a música. No Brasil, eu não quero entrar nesse detalhe do salário do músico. O músico aqui no Brasil, ele está num nível de hierarquia, lá embaixo, pelo salário. E o músico no Brasil é muito desvalorizado atualmente, sempre foi. Mas eu posso falar desse assunto em outro vídeo, então vamos para o próximo tipo de músico. Agora eu vou falar do músico, uma das espécies de músico mais nojenta que existe. É aquele músico, músico orgulhoso. Existe assim, o Ká é um músico que tem um nível altíssimo, sabe dominar a técnica do instrumento, sabe várias teorias musicais, estudo de tudo. Tudo que a pessoa perguntar para ele, ele vai saber responder. Mas tipo, na parte orgulhosa, nesse jeito que eu quero falar, é tipo, é ter que um músico profissional na minha frente. Não, não profissional, é esse músico aqui, que ele toca pra caralho. Aí eu vou, chego nele lá, eita, Martú, onde é que tu aprende a tocar desse jeito? Tu estuda quantas horas por dia, cara? Ele passa teus métodos e tal, essas coisas aí. Aí ele vai, chega pra você e, ah, eu estudo bem pouquinho, isso aí eu estudo de cabeça, essas coisas é logo baixo. Não te passar método não, eu não tenho método não, eu estudo tudo de cabeça. É aquele músico que toca umas músicas fodásticas, e você pede a partitura, dá uma olhada na partitura, ou então pede pra ele ensinar pra você, só que o que ele vai fazer é negar, ele não vai querer te ajudar. Ou seja, ele quer estar sempre acima de você. Ele vai sempre estar querendo ser superior a outros músicos. Apesar dele ser um músico bom, no sentido de tocar, mas essa parte de imunidade ele não tem. É um tipo de músico que não deveria estar no auge de sua carreira. Não ajuda o próximo, não quer sempre crescer acima, não quer ajudar, não colabora, acha que sabe de tudo. Outro tipo de músico é aquele músico que está lutando pra aprender a tocar um instrumento musical. Bem, esse músico é aquele músico instrumentista que batalha todos os dias pra aprender um determinado instrumento, mas ele não consegue absorver aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está tentando tocar no instrumento. Ele não consegue ter uma facilidade de aprendizagem. Tipo assim, um músico iniciante, ele chega, ele está tão ruim de não conseguir pegar, assim, que ele está tentando aprender, que quando ele vê um músico mais avançado na frente dele tocando, aquilo em vez de incentivar ele a tocar mais, isso vai apenas fazer com que ele se sinta mais desmotivado. E daí ele fica na mente assim, ah, não vou conseguir chegar no nível desse cara, ele aprendeu facilidade e tal, mas só que por trás daquele músico que já está tocando, por trás daquilo já vem estudos, estudos, estudos diários, tem uma rotina diária de estudos para poder crescer, para aprender, poder crescer com um instrumentista bastante bom, profissional. Esse músico é aquele mesmo que sempre acha que nunca vai aprender, mas continua tentando, continua tentando, ele bota aquilo na cabeça que não vai aprender, daí fica difícil, mas sempre bota a mensagem com positividade, falar que ele vai conseguir aprender a tocar e continuar tentando, tentando vai conseguir e vai dar tudo certo. Agora eu vou falar sobre os tipos de músicos humildes. Esses músicos são os músicos que eu tenho mais admiração. Eu não vou mentir, eu mesmo, como sou músico, eu já encontrei todo tipo de músico. Muitos desses que eu estou falando, posso até querer citar o nome de cada, mas desses que eu falei, sempre existe um nome de cada. Esses músicos humildes são menos do que os músicos orgulhosos, ou seja, músicos orgulhosos tem mais, mas os humildes são aqueles músicos que você chega nele e fala, caraca, você tocou demais, e tipo você fala para aquele moço que já tem anos de estrada, não sei o que, e só que aí a resposta dele vem na ponta da língua, é que aqui nada, estou só aprendendo, eu tenho que estudar, 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 muito mais, o só que eu sei é o básico. Ele sempre vai falar isso para você, o estranho que pareça, eles vão falar que ainda não aprenderam nada, e isso é muito bom ver assim, você chega no músico e fala que ele toca demais, ele vem para você e responde que está começando agora e tem que estudar, e para isso ele só agradece e fala que tem que estudar muito mais. Ele faz de tudo, ele tem o prazer de poder lhe ajudar também a crescer como um músico profissional. Ele lhe dá dicas, lhe dá uma rotina de estudos, daí isso assim motiva muito você a crescer mais musicalmente. Eu próprio, eu tenho vários amigos assim que toca bastante, e são muitos, são humildes pra caramba, e isso me motiva muito. Eu posso até fazer uma lista de falar quem são esses músicos que me deixam orgulhosos, e me motivam cada vez mais quando eu vejo eles tocando, e eu, caraca, eu vou lá, falo com eles, e eles falam que eles têm que focar muito no estúdio e não estão tocando nada ainda. Isso aí, eu fico com o gesto.